Deixa eu soltar a música. O cenário do mundo está aí, nos mostrando o que está acontecendo e o porquê está acontecendo tudo isso. O cenário futuro do que vai acontecer Não está escondido É possível compreender Cada evento no tempo E no espaço em que virá O Espírito de Deus quer A Bíblia revelar E o mais importante Para nossa compreensão É saber que Jesus É o centro da revelação É o Cordeiro de Deus Que nos amou e aqui morreu Ele em breve irá voltar Logo iremos Para o céu Isso é verdade Não é nenhum conto de fadas Um dia estaremos com Jesus Para sempre Bem-aventurado Aquele que lê Aquele que ouve A profecia Bem-aventurado Aquele que guarda As coisas que lê As coisas que lê Aquele que lê Aquele que ouve Aquele que ouve Bem-aventurado O tempo está mais próximo do que nós podemos imaginar Por mais que eu possa pensar Jesus não voltou ainda, tanta coisa já aconteceu Quando será que Ele vai voltar? Pode acreditar Está mais próximo do que você pode imaginar Ele pode voltar hoje ainda para você Por isso que nós temos que vigiar e estudar a palavra de Deus Quem souber cantar, tente comigo, bem alto, quero ouvir as vozes Pois o tempo está bem próximo De que irmão? De Jesus aqui voltar Pois o tempo está bem próximo Amém? Amém 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 Amém